prontinho mesmo jeito que eu fiz no início aqui só voltar aqui pro lado de trás ó e vou encerrar minha costura olha como é que ficou atrás e é melhor fazer assim gente quando tiver aberto tá que é pra ficar a ponta do nó vai ficar em cima que da manta r1 e não vai se transpassar para o pé do cliente ok aí você corta aqui ó um pedacinho você já vem com e pronto agora meus amores a decisão é sua coisa mais linda aqui e aqui você vai vir ao contrário tá para você que vai fazer na mão é bem fácil tá esse modelo dá para fazer tranquilo na mão ó você vir aqui você já prende aqui tá com os pontos e aí você vem aqui e já médio aqui pelo meio você vem aqui no meio é de meio com meio e já passa aqui um alfinete que é para ficar ajustado aqui no meio aí você vem daqui ó do meio para o lado aí marcou tem que sobrar esse pedaço aqui ok aí você vem aqui ó com alfinete também e marca e prende aliás e é uma marcação também né gente e aí você vem aqui ó do meio para o lado ó e vem com outro alfinete ou agulha o que você tiver ou você alinhava também tá sem nenhum problema desse jeito aí você passa aqui na máquina ou costura na mão bem fácil a última única costura que vai ter essa aqui assim aqui certo aí eu vou passar na e já 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 volto com vocês tá mas você pode fazer na mão sem problema prontinho meus amores lembrando vocês que vocês tem que prender primeiro aqui tá aprendeu aqui prendeu aqui costurou na mão na máquina depois que você vai fazer essa costura aqui certo não esqueçam disso primeiro as laterais depois aqui agora a gente vai virar rapidinho aqui com vocês para vocês verem como é é fácil sabe muito fácil assim é luva né ó ó ó ó super fácil tirei os alfinetes e virei assim aqui eu fiz um pé de máquina tá peguei a máquina e fiz um pezinho de máquina aqui e aqui a gente termina de virar viu que a pelúcia ficou colada aqui na na costura e você vem com a ponta da agulha uma agulha grossa de preferência e vem tirando ó que vai soltando tudinho certo aí ó ó e fica assim olha que coisa mais linda o outro também já tá pronto certinho meus amores e agora vamos pro próximo passo os dois lados estão prontos aqui tá assim agora a gente vai reservar eles rapidinho e vamos passar para a solinha agora vocês viram que não colou nada aqui ó tudo perfeito tem que passar pouca mas já colou aqui e agora que você vai fazer aqui você vai arredondar ó a clã não pode fazer assim arredondar pode eu que não gosto tá desse jeito aqui aqui você dá uma cavadinha bem aqui nessa parte onde mostra que é o lado interno da sola e aqui na ponta também você vem arredondo aqui mata o cantinho né pronto esse jeito aí aproveita ver se tem pelinho já tira que é pra não lhe fazer nenhum mal nenhum dano e agora vamos fazer a nossa marcação aqui ó quatro centímetros aqui pra dentro ó quatro centímetros vem aqui no meio daqui pra dentro você faz a sua marquinha ajusta bem certinho observação é aqui da palmilha pra dentro tá aí conhece isso que você vem aqui ó e faz isso aqui ó marquei aqui e marquei aqui pronto fiz isso vou fazer do outro lado também do outro lado eu venho aqui ó deixo aqui ó deixo aqui bem certinho palmilha com palmilha ó bem certinho aí vem aqui ó e faço isso aqui e deixa eu ver se tá certinho aqui se eu fizer assim com mais giz ele vai passar ó mas como não transpassou eu vou marcar eu vou marcar ó e aqui ó faz isso aqui ó bem aqui tá marcação eu venho aqui em cima dela e faço isso ó prontinho marcamos reservamos agora a gente vai fazer a nossa marcação aqui do peito do pé aqui em cima como é que eu vou fazer olha gente essa parte aqui eu nem vou contar com ela tanto vou contar essa parte menor meio centímetro pra dentro como é que eu vou fazer vem aqui ó põe meu dedo aqui coloco esse início aqui ó meio centímetro pra dentro tá se você não tem assim uma um jogo de 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 olho aqui no olhômetro você vem e marca o meio centímetro aí olha você vem bem aqui ó e põe seu dedinho aqui marcando por aqui ó pronto marquei aqui meu meio centímetro aí eu já venho aqui com um alfinete ó e alfineto aqui ó vem aqui ó e aqui também ó e meio centímetro aqui ó e aí eu venho também com alfinete faço isso a mesma coisa desse outro lado eu pego aqui ó pego aqui ó pego aqui ó pego aqui ó e meio centímetro aqui dentro ó e já coloco bem aqui certo você não vai medir por cima você vai medir aqui por debaixo pela sua marcação tá não esquece disso deixei aqui meu meio centímetro pra fora aqui aí eu já venho com minha meu alfinete e prendo prendi aqui agora vem aqui também mais meio centímetro acerto direitinho ó por aqui você já sente tá o seu centímetro fez isso aqui aí você já pega outro alfinete e fecha aqui pronto agora a gente vai costurar se você quiser você pode levar na máquina e fazer uma costura aqui fica perfeito aí ou você pode construir ou você pode costurar aqui na mão tá bom tranquilo você pega aqui o fio de nylon entra aqui fazendo o ponto atrás ó bem olha aqui onde seu sua agulha tem que sair ó tá aí você já faz seu ponto atrás aqui ó ensinar aqui quem vai fazer a mão tá ó fiz isso vou voltar novamente aqui porque eu vou deixar isso aqui bem seguro fiz um ponto largo agora eu vou fazer um ponto bem menor posso tirar esse alfinete e também posso virar pro lado da frente tá que é pra não ficar aparecendo voltei aqui ó pronto ó vem aqui ó um pontinho aqui na frente abro a pelúcia e entra um pontinho aqui na frente ó bem ajustadinho aqui ó o ponto pequeno vai ficar pra cima deixa ele entrar aqui ó vai sumir assim e o ponto maior aqui pra baixo ó certo vai ficando essa largura aqui ó tá aí aqui você vem novamente ó por dentro da pelúcia que é pra não parecer ó e fecha aqui fazendo desse jeito pra quem vai fazer na mão tá eu vou passar na minha máquina rapidinho por causa dos meus braços já já volto com você prontinho gente costurei assim ó com esse espacinho lá do meio centímetro tá e tem que pegar as duas não pode pegar só uma tá pegar os dois ó desse jeito certo aqui do mesmo jeito agora que que a gente vai fazer eu peguei aqui mais ou menos três metros e pouco de linha ó duas de duas vezes do fio duplo eu vou fazer isso aqui que vocês estão vendo vou cortar esse excesso e eu coloquei esse fio porque eu acho que ele é mais seguro pra gente trabalhar com ele do que o nylon que pode ressecar tá mas você pode fazer com nylon se quiser sem problema nenhum e aqui ó eu vou fazer assim aí aqui eu fiz assim ó praticamente de uma marca dessa marcação pra outra e na beira na ponta vou puxar meu fio ó engelhou tudo aqui encolheu aí o que que eu vou fazer vou entrar aqui ó do outro lado e vamos amarrar isso antes de colarmos vou voltar aqui pode ajustar é super fácil essa parte assim como todo ele né ele não é difícil tá aí vem aqui novamente para fazer esse biquinho aí vou passar aqui nessa ponta aí vem aqui pro outro lado super fácil assim aí gente aqui essa parte aqui é muito interessante você vai ter que pegar aqui ó vou já mostrar pra vocês que aqui não deu pra mostrar ó mas é rente aqui ó você vai fazer isso aqui ó certo e puxa e passa o fio e vai puxando pra ficar bem ajustado na palmilha opa 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 gente acho que deve ter dado um nozinho aqui ó puxei e soltou quando a gente tá na frente da câmera tudo se dificulta é uma coisa interessante ó aí você segue fazendo isso aí sempre você vem aqui e ajusta que é pra ficar com a palmilha bem ajustadinha tá e aponta assim como vocês estão vendo certo agora eu vou continuar quando eu tiver terminando volto aqui com vocês pronto chegando aqui no calcanhar aí aqui eu venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bico tá dessa forma tá desse jeito ajusta bem tá mas ajusta bem a a sola a palmilha tá que é pra não ficar também é assim ó não pode ficar assim tá tem que ficar bem ajustadinho porém a palmilha prontinha agora aqui eu vou estar encerrando essa parte e nós vamos passar pra colagem e aqui gente sem segredo você só vem aqui ó faz nosso nozinho tradicional de acabamento faço uma faço duas faço duas e e encerro essa parte ok assim tem que ficar viu gente e agora a gente vai colar agora gente a gente vai passar pra colagem mas antes da colagem eu vou ver todos os pelos que estão arrepiados estão ultrapassando aqui a minha costura eu vou vir passar aqui ó desse jeito vou cortar esse excessinho ó e só a parte de baixo tá onde eu vou passar com a minha colagem e essa colagem vocês só vão passar a cola nessa parte de baixo não pode passar na parte de cima aqui eu vou só debastar estou debastando o excesso de pelo para mim saber exatamente aonde eu devo passar a cola certo aí aqui eu faço arrepio assim ó e vejo que aqui é a minha palmilha ó tá vendo então esse pelinho tá acima estou ensinando vocês direitinho que é para ninguém errar na hora de passar que não tem necessidade de passar no outro lado não tá porque a cola não vai poder ficar aparecendo para não ficar feio seu trabalho certo para não ficar um trabalho profissional agora a gente vai partir da colagem cola tech bond peguei um pincelzinho mais que eu tô usando mais velhinha aqui ó ó primeira coisa aqui por baixo certo passei vou meter minha mão aqui assim ó e aqui dá pra ver exatamente o tamanho da palmilha ó e vou passar e aí o e aí o e aí e aí o e aí Aí, sem erro, sem medo de ser feliz, eu vou colocar minha mão aqui desse lado, ó. Só na parte da palmilha, certo? Nenhum lugar a mais. Tá vendo como é bem facinho passar todinha com vocês, que é pra ninguém fazer diferente. Tá vendo como é bem facinho passar todinha com vocês, que é pra ninguém fazer diferente. Cordei esse de ambos os lados e eu vou passar aqui, ó. Esticando a cola, desse jeito, e aí eu vou passar sobre toda a palmilha, super fácil, já volto com vocês. Prontinho, acabei de passar nesse lado aqui, olha como tá toda melecadinha, vou deixar essa, porque quando eu termino de passar num lado, o outro já tá pronto. Porque assim é a cola Tec Bond, ela adianta a sua vida, ela não deixa em atraso. E eu acho excelente ela, exatamente por isso. Ó, gente. Ó. Certo? Olha aí, ó. Viu só? Aí aqui ainda não vou unir, porque eu vou vir aqui pra ver se tá tudo certinho. Vou fazer assim, ó. Aí vi que tá certo, eu venho aqui, ó. Aqui também. Ó, empurro aqui, desse jeito. Cheguei aqui, vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Viu? O segredo é passar exatamente aonde está a palmilha pra ficar com esse acabamento mega profissional aqui, gente, ó. Olha, que perfeição que ficou. Agora que eu vou dar o contato aqui, ó. E aqui, porque eu já vi que tá tudo certinho, aí sim eu entro com o contato. Porém, agora olha quem vai chegar aqui, as minhas marteladinhas. Eu vou martelar bastante e volto com vocês. Prontinho, os meus amores, ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aquele like, comenta, compartilha com seus amigos. E pra você que entrou pela primeira vez aqui no canal e nunca tinha visto uma aula minha e ainda não é inscrito, eu te convido a estar se inscrevendo, tá? E já ativa o sino das notificações que é pra você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Vem aqui, eu vou fazer isso aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Fica, ó, completamente livre de cola nas bordas, ok? É isso, meus amores. A saulinha fica por aqui. Tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo no coração. Fui.